Inaugurada no ano de 1980, a Praça Getúlio Vargas, localizada no bairro da Glória, é um dos poucos espaços públicos de lazer para a comunidade local. A constatação é do vereador Maurício Gol, que afirmou ainda a necessidade da manutenção na praça. Muito importante essa praça aqui reformada. Por quê? Porque eu conheço, Minoso, você que me conhece, o único vereador eleito do Grande Garcia, tem essa responsabilidade de representar a nossa comunidade agora. Porque aos domingos à tarde, ao sábado à tarde, isso aqui está lotado, está cheio, mesmo com toda a situação que ela está passando, que precisa de investimento, a comunidade continua frequentando. O vereador adiantou que vai fazer uma indicação solicitando ao Executivo a reurbanização da Praça Getúlio Vargas. Entre as melhorias está a reforma das quadras, do parquinho, dos aparelhos de ginástica e ajardinamento, incluindo plantio de grama e flores. Eu como vereador agora tenho essa responsabilidade e conhecimento de causa, porque moro aqui, sei dessa necessidade, e a comunidade do Garcia está carente de espaço público. Aqui como se fosse um mino ramiro. Irei solicitar uma indicação de melhoria, parto imobiliário, parquinho das crianças, essas duas quadras de esporte e também, lógico, ano passado, quando eu retornei ao distrito, nós conseguimos, em 2019 e 2020, reformar esses 10 aparelhos de ginástica aqui para a nossa comunidade. Então, um momento muito feliz, como intendente, que eu estava, 2014 a 2016, já fizemos essa reforma. E em 2019, quando eu retornei, nós conseguimos reformar novamente os aparelhos de ginástica. A comunidade local frequenta muito e qual é a importância de ter um espaço como esse? Na verdade, a importância do lazer, que a comunidade aqui do Grande Garcia está carente de espaço público. E eu, como vereador, como morador, a gente irei lutar, brigar por mais espaço público. Então, como aqui é um local centralizado para o da glória, para o progresso, então aqui é muito procurado nos finais de semana.